E olha, termina hoje o prazo para pedir a reaplicação do Enem 2022. Quem teve problemas logísticos ou sintomas de doenças infectocontagiosas como a Covid-19, poderá fazer a prova em janeiro. Glauco de Queiroz, traz pra gente os detalhes. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Os interessados na reaplicação do exame devem fazer o pedido até às 11h59 da noite de hoje na página do participante. Tem direito à reaplicação quem perdeu qualquer um dos dias de prova. Por problemas logísticos e comprometimento da infraestrutura, como a falta de energia elétrica nos locais de prova, por exemplo, ou ainda por ter apresentado sintomas de doenças infectocontagiosas como a Covid, influenza, sarambo, entre outras. Lembrando que é preciso anexar um documento comprobatório dessas doenças. Já em relação aos problemas logísticos, o Inep vai avaliar caso a caso essa situação. E em relação à reaplicação, lembrando, deve ser solicitada somente para o dia da prova em que o participante faltou. Quem não compareceu por motivos que não se enquadram no edital, não tem direito à reaplicação. As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro. Lembrando que nesse dia também farão o exame as pessoas privadas de liberdade ou sob medida sócio-educativa. Mudando um pouco de assunto, Renata, estão marcadas para este domingo as provas do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Ele é uma das ferramentas utilizadas para avaliação dos cursos de ensino superior no país. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Quase 600 mil estudantes devem fazer o ENAD neste domingo. As notas vão de 0 a 5 e permitem comparar o desempenho de um curso de uma universidade em relação às outras. Ele acaba ajudando na melhoria do curso. Por quê? Porque o aluno vai fazer uma prova ao concluir o seu curso e essa nota vai dizer qual é o seu desempenho. Antes da prova, é obrigatório que o aluno responda o questionário do estudante pelo site do ENAD até o último minuto do sábado. Só depois é possível visualizar o cartão de confirmação com informações sobre o local da prova. O ENAD é obrigatório. O aluno que não fizer fica sem receber o diploma de conclusão do curso. A cada ano, são escolhidas áreas para serem avaliadas. Nesta edição, será a vez dos estudantes de jornalismo, psicologia, turismo e outros. O Arthur está no penúltimo semestre de administração e também vai fazer a prova. O ENAD vai dar uma oportunidade para que todo o processo formativo que eu tive aqui dentro da instituição seja validado. E também é uma oportunidade que eu tenho de, com o meu diploma, ser mais valorizado no mercado de trabalho.